Aqui, super importante, no meio dessa confusão toda, em que eu estou mostrando para vocês que esse cotidiano do de Poisson, eles vão falando de uma forma bem informal, que é sim a forma que as pessoas se comunicam em geral na França. As pessoas não ficam falando de uma forma muito pomposa o tempo todo, mas tem um ponto importante. Os franceses e as pessoas que falam francês sabem passar rapidamente e facilmente de uma linguagem para outra. E o que eu quero dizer com isso? Eles conseguem, têm a habilidade de perceber com velocidade qual é o tipo de linguagem que eu tenho que usar. Inclusive, quando eu falo para você que você precisa falar de forma natural o francês, significa que você precisa conseguir usar esse tipo de linguagem formal ou informal com velocidade, não importa o seu nível de francês e não importa a situação. Então, a gente está vendo que na série de Poisson, eles usam o tempo todo, quase, linguagem informal. Então, eles vão falando, putain, merda. Mas eles também, de repente, por exemplo, a atendente pega o telefone e responde no telefone. Alguém pede para falar com alguma outra pessoa e ela fala, patiente, s'il vous plaît, merci. Ou seja, de repente, a gente passa de uma linguagem para outra com essa velocidade. Então, a gente tem aqui a atendente, por exemplo, que atende o telefone e que claramente, rapidamente, não está lá assim. Ela sabe que ela tem que usar uma linguagem informal. Em seguida, a gente tem aqui uma coisa controversa, que já tem a ver mais com essa situação de uma com que eu estou contando. A gente tem uma personagem que é uma chefe, uma pessoa que tem uma assistente, uma secretária. Ela fala com essa assistente de uma forma extremamente, mas extremamente mal educada. Então, ela fala, oh, putain, te chante, Magali. Eu quero que você preste atenção num detalhe. Quando a gente fala, te chante, Magali, te chante, Magali, se eu falar isso com uma amiga, está ok. Mas se eu falo isso com uma secretária, eu estou faltando com respeito com ela. Por quê? A gente está aqui numa situação profissional. Você está numa situação dessas, profissional, em que você deveria mostrar respeito pelas pessoas, mas usa uma linguagem em que você não está mostrando respeito, há um choque de realidade. E aí, a gente tem uma leitura sobre o personagem. A gente tem a leitura sobre o personagem. Nossa, essa mulher é uma escrota. Essa mulher é horrível. Olha como ela está tratando a secretária dela. E é isso que a gente quer essa leitura nesse momento. A gente tem a leitura de uma, uma das agentes, de atores, que é horrível com a secretária que trabalha com ela, tá? E aí, ela ainda continua e fala, tu te demerda. Eu coloquei essa frase justamente para conseguir mostrar para você a diferença entre o que o Macron fala e o que ela fala. Ela fala, tu te demerda. Se eu falo, eu me demerdo, tu te demerda, ele se demerda, ela se demerda, etc. Isso significa, você se vira, se vira, se débrouiller, é um sinônimo em francês. Tu trouves no solucion, você encontra alguma solução. Tu te demerda, tu te demerda, tu te trouves no solucion. Só que, obviamente, quando eu falo se demerda, é muito mais grosseiro, tá? É se vira, talvez seja só uma entonação. Se vira aí, se vira aí. Só que, a gente tem outras duas expressões com um verbo muito parecido. A expressão, sem merder. Se eu falo, je m'enmerda, não é? Je me demerda. Mas é, je m'enmerda. Aí significa que eu tô de saco cheio, que eu não tenho o que fazer, entediada. E aí, por último, a gente tem a expressão do Macron, que é je les enmerde. Je tommerda. É eu emmerdo uma outra pessoa. O que significa? Vou encher o saco daquela pessoa. Então, a gente tem três expressões parecidas, mas que têm um sentido bem diferente. As três expressões são, sim, expressões informais, d'acord? Des expressões informais. A primeira, então, desse slide é je suis pas debille. Je suis pas debille. O meu filho poderia me falar assim, ou eu poderia falar assim pra ele hoje, agora. Je suis pas debille. Je suis pas debille. Quer dizer, je suis pas un idiot. Ou quer dizer, ainda, é obviamente uma linguagem informal, né? Quer dizer que você entendeu alguma coisa, entendeu alguma situação. Je suis pas debille. Je suis pas debille. Mas você vê que tem um tom de agressividade no meio dessa frase. Porque, inclusive, o tipo de linguagem seria mal vista aqui no Brasil. Tá? Então, je suis pas debille. Se você quer ser meio grosseiro com alguém, se for irritado com a forma como uma pessoa ficou te explicando alguma coisa, você pode simplesmente falar, je suis pas debille. Je suis pas debille. E presta atenção que aqui a gente tirou o ne, tá? Que seria uma das marcas da negação. Aqui, eu coloquei umas questões culturais. Então, a gente tem a frase, je suis dans une petite chambre de borde, ça va. Je suis dans une petite chambre de borde, ça va. Isso significa, eu estou em um quartinho de empregada. Chambre de borde é uma questão cultural na França. Na França, existem os prédios mais chiques. E nesses prédios mais chiques, tem no telhado, debaixo do telhado, alguns quartinhos pequenos que eram os quartos onde os empregados viviam e trabalhavam antigamente nas casas das pessoas ricas nesses prédios. E aí, hoje em dia, é uma especulação imobiliária tão grande em Paris, por exemplo, que esses quartinhos de empregada, eles são alugados como apartamentos, porque você pode entrar e sair deles sem passar pela casa da pessoa lá. Então, são dentro desses prédios chiques, apartamentos que tem normalmente no último andar, que são bem pequenininhos, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados no máximo, estourando, ó. Já vi tantos meninos chambres de borde, não é bão, é bão. Mas chambres de bão seria um quarto de banhos, tá? Só tomar cuidado com isso. Então, chambres de bão é como se fosse um quarto de empregada, só tem essa questão cultural que é um pouquinho diferente do Brasil. Então, de repente, a filha de um dos personagens fala pra ele, já vi tantos chambres de bão, sa vá. E eu quero te explicar o uso desse sa vá. Sa vá significa tudo bem. Mas nesse contexto, quando faz um contraste com uma situação que, a priori, é uma situação desagradável, então fala, eu moro num quartinho de empregada, mas tá tudo bem, tá ok, mas tá ok. Então, em português, a gente usaria o mas, tá? Pra dar um sentido mais completo. E em francês, a gente fala sa vá, mais sa vá. Ou sa vá, sans brumont. Tá? E então, sa vá, significa que não é tão ruim assim. E aí, por último, a gente tem essa frase aqui, que é, Como toi, tu connais plein do mundo dans o cinema, peut-être que tu peux me... Desculpa. Como toi, tu connais plein do mundo dans o cinema, peut-être que tu peux me filer um coup de mão. Então, eu quero te explicar duas expressões com essa aqui, tá? Como toi, tu connais plein do mundo. A gente vai parar aí. Como você conhece um monte de gente, plein do mundo, é um monte de gente. Como toi, tu connais plein do mundo dans o cinema, no mundo do cinema, tu peux me filer um coup de mão. Tu peux me filer um coup de mão. Tu peux me filer um coup de mão. Você pode me dar uma ajuda. Filer um coup de mão é me dar uma ajuda, tá? Filer um coup de mão. Tem muitas expressões em francês com a palavra coup. Coup significa um golpe. Coup de mão é um soco. Coup de mão é um aperto de mão, uma puxada de mão, uma ajuda. Coup de pied é um chute. Isso foi o meu pé levantando. Enfim, a gente tem várias expressões com essa expressão. Juliana Védova, tu tá perguntando se chambro de bar não é o sótão. Não é o sótão, tá? São quartinhos de entregada, de mais ou menos 20 metros quadrados, que normalmente a gente tem cozinha. E o banheiro pode ser dentro ou pode ser no andar. Normalmente é dentro. Não é igual ao sótão mesmo. Então, você pode dizer isso, mas isso vai. Sim, você pode dizer isso, mas isso vai. Não é igual a problema. 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 Obrigado.